Olá, neste vídeo mostrarei a diferença entre atividades atribuídas, devolvidas e pendentes. A atividade atribuída é uma atividade que foi entregue a você, como nesse exemplo, a atividade foi atribuída a mim. Assim que eu clico em entregar e depois confirmo a entrega, a classificação da atividade muda para entregue, porque nesse caso eu devolvi a atividade para o professor. Além disso, a cor do ícone dela também muda, para indicar que ela foi realizada. Nesse caso, o ícone era azul, a mesma cor da turma, e agora ele é cinza. Uma atividade pendente é uma atividade que não foi realizada e que está atrasada, ou seja, passou da data de entrega estipulada pelo seu professor. Veja essa atividade como exemplo. Embora pendente, ainda dá para realizar a entrega. O professor consegue visualizar o dia e horário da entrega, então é importante sempre verificar se ele vai aceitar trabalhos fora do prazo. Assim que eu clico em entregar, a classificação da atividade muda para entregue com atraso, porque nesse caso eu devolvi a atividade para o professor, porém fora do prazo estabelecido. Uma atividade devolvida é uma atividade que já foi corrigida pelo seu professor. Como você pode ver, a atividade foi devolvida a mim classificada como com nota, no canto superior direito, e a pontuação, no canto superior direito, de 5 pontos. No menu de atividades, ao clicar no ícone seus trabalhos, no canto superior direito, você é direcionado para essa tela, onde pode acompanhar as suas atividades. Aqui estão todas as atividades, independentemente da classificação dela. Mas ao clicar em filtrar, no ícone superior direito, você pode separar as atividades quanto à sua resolução. As atribuídas a você, nesse caso também aparecem atividades pendentes, pois mesmo atrasadas elas estão atribuídas ao aluno. As devolvidas pelo seu professor, e as que estão pendentes, ainda precisam ser realizadas. Ao clicar em uma das atividades, você tem acesso à atividade completa. Para retornar à sua turma, clique na seta no canto superior esquerdo. Agora que conhecemos a diferença entre atividades atribuídas, devolvidas e pendentes, você já sabe quais são as possibilidades. Até o próximo vídeo! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL